O Conselho de Segurança da ONU é formado por cinco membros permanentes, Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e a França, e dez membros rotativos. O Brasil, que participa como membro rotativo desde janeiro do ano passado, vai assumir a presidência do Conselho durante todo o mês de outubro. É a 11ª passagem do Brasil pelo Conselho de Segurança, desde a criação da ONU em 1945. Agora, em outubro, o país assume a presidência rotativa durante todo o mês. Este mandato é a segunda vez que o Brasil assume a cadeira de presidente. A primeira foi em julho do ano passado. O Brasil não é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mas agora, ao assumir a presidência temporária do grupo, pode propor debates e ações prioritárias. O país vai defender a paz e o diálogo na resolução dos conflitos atuais, como a invasão da Rússia à Ucrânia. Mostrar a sua capacidade de construir consensos, onde o Brasil tem atuado muito nessa perspectiva de ponte. Tem havido demandas recorrentes de tratamento do tema da Ucrânia. Então, embora não haja previamente nenhuma reunião prevista, porque não havia nenhum desses eventos previstos, é muito provável que, ao longo do mês, aconteçam uma ou duas reuniões sobre o cano, isso tem sido a média. No discurso do presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, ele defendeu uma reforma no Conselho de Segurança, para que possa acompanhar a realidade mundial. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Essa paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lo maior representatividade e eficácia. Não virou um tema fácil, é um tema que mexe com a estrutura de poder dentro da ONU, portanto, não é algo que possa ser resolvido com certa facilidade, mas há uma retomada de interesse no tema e isso é inegável.